Oi, oi, fãs! O vídeo de hoje é sobre a Disney, mais especificamente sobre o Hollywood Studios A gente foi gravada em vários dias separados, porque eu que era lá no Hollywood Studios Então cada dia eu ia fazer alguma coisa diferente Espero que vocês gostem do vídeo A gente foi gravada em vários dias A gente foi gravada em vários dias A gente foi gravada em vários dias Não, não! O mundo está mais esperto A gente foi gravada em vários dias 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 Foi fãs, tô aqui no Rock Institute, agora eu vou conhecer o Dan Bader No way Vamos, vamos Gente, perfeito Quarta minuta para o Dan Bader Que virei cinco por tiui Maria Alejandra, estou bem excited right now Eu estou com medo Gente, olha que lindo Gente, eu acabei de conhecer o Nerd Bader Você não sabe o que aconteceu? Eu estava com o meu Lightsaber Ai eu amo gente Perfeito, perfeito, perfeito Nossa, perfeito, incrível, maravilhoso Ai que lindo, amei O que você está achando do nosso rolê Eu tenho que ver o fio para essa graça Gente, é incrível Quem é só sabe Agora estamos indo ver o Fantasmic Os pais nunca viram Renata foi pegar refri E estamos a caminho Gente, vamos assistir o Fantasmic E olha o tanto de cabeça que tem aqui Que o passo todo veio Estou ansiosa 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 BAM! 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 Então foi isso meu vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se vocês gostaram não esquece de curtir e comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo!